Lembra que eu contei uma história de quando uma pessoa escreveu um post falando mal de mim? Não, meus comentários, no começo eu não tava acostumada. Eu queria ser perfeita pra todo mundo, eu queria agradar todo mundo. Então, quando alguém vinha e me ofendia, e me magoava, e falava mal de mim lá nas minhas postagens, me doía muito, me doía, eu ficava de cama chorando. E no começo, eu não queria sentir aquilo, não, eu não vou sentir, tá tudo bem. Não, eu não vou sentir porque eu não posso sentir, porque eu não posso sentir, porque eu vou atrair coisas ruins. E é pior, por quê? Porque você está em tanta resistência, em tanta negação, que essa emoção, ela continua vibrando. Ela continua emitindo campo, porém na mente oculta. Ela está entre a oculta e o inconsciente. Tá ali, com uma bomba atômica. Então, o que você tem que fazer? Acolher? Não, você tá se sentindo ofendida. Então, chora. Mas eu te dou três horas pra chorar, depois você levanta essa bunda da cadeira, tu faz as coisas acontecerem já. É mais ou menos isso, mas você acolheu aquele sentimento, você meditou, você conversou sobre ele, você ressignificou aquilo dentro de você, e aquela rejeição, aquele sentimento, ele conseguiu ser absorvido pelo corpo. Uma técnica muito interessante, se alguém trabalha com essa técnica, é uma técnica que eu sou apaixonada, é a microfisioterapia. Eu adoro micro. Eu sou apaixonada pela técnica. Então, se você costuma mudar as suas emoções na mente oculta, os microfisioterapeutas te amam. Os consultórios vivem matados. Por quê? Porque você vai precisar de ajuda. Pra dissolver, porque teu corpo não absorveu o trauma. E quando a gente aprende a trabalhar com essas emoções, a acolher aquilo que te aconteceu de ruim, e acolher e dizer, tá tudo bem, eu tô aqui com você, vamos enfrentar isso juntas. E aí você vai, pensa, e você começa assim, Elaine, tá tudo bem, nem Jesus agradou todo mundo. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Ok, essa pessoa, ela fez isso, mas ela não sabe aquilo que tá fazendo. Ou seja, é aquela coisa de pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu tô dando um significado, por exemplo, eu tô falando essas frasezinhas, que seriam frases que eu estaria me acolhendo. Tá tudo bem, Elaine, tu nunca vai agradar todo mundo. Tem pessoas que não vão gostar de você e tá tudo bem. Pensa nas milhões de pessoas que são transformadas com o teu trabalho. Esquece isso. E aí eu, caramba, é verdade. E eu consegui me erguer, eu consegui mostrar pro meu eu, pra minha centelha, pro meu eu interno, pro meu eu superior, que tá tudo bem. Mas eu não neguei e foi pra lá. Olha como isso é importante, né? Mas essa nem é a mente de alinhamento. Porque a mente de alinhamento, são três mentes. Nós temos outras três mentes que são o nosso campo. que estão em alinhamento com o campo eletromagnético. Mas quando tu aprende isso, você tem um poder muito grande em cima de você, pra fazer com que coisas incríveis, com o sentimento, acontecem na tua vida. Que é isso que a gente ensina lá, no aula com a criação, no meu treinamento fechado, que depois, no finalzinho, eu falo um pouquinho sobre ele, tá? Então, olha só. Quando a gente entende, então, que os outros não têm nada com isso, ao corrigir esses pensamentos, a gente começa a alterar a nossa realidade. Sabe o que é alterar? Alterar a realidade. Eu adoro esse termo. Esse termo quer dizer que hoje eu vivo os meus pensamentos antigos. Todos os meus pensamentos de três meses atrás, dois meses atrás, um ano atrás, um mês atrás, criaram o que eu experimentei hoje durante o dia. Entenderam? E automaticamente, essa energia, ela vai continuar repercutindo nos próximos dias. Por exemplo, será que tem alguém tão ingênuo aqui, me assistindo, que acha que vai fazer uma técnica hoje, que amanhã a vida... Uau! Ou seja, ele totalmente mudou, está numa outra realidade? Isso não vai acontecer. Isso não vai... Desculpa... Desculpa te decepcionar, mas se tem uma característica do meu sucesso, de quem eu me tornei, é sinceridade e autenticidade. Não vai. Nem com a Elaine, nem com Deus, nem com a fulana, nem com o Bob Proctor, nem com o Tony Robbins, com ninguém. Por quê? Porque todas as ferramentas são processos de transformação. Processo. Nenhuma muda em 24 horas. A não ser que você esteja no degrau do salto quântico. O degrau é... Mas daí não foi a ferramenta. Não foi a ferramenta que fez você dar o salto. Foi uma série de ferramentas. Vai, estuda, faz uma técnica, faz outra, faz outra. Vai, lê um livro. Aprende isso. Vai para o treinamento. Vai, vai. Ficou no ponto do salto. E aí, de repente, vem a ferramenta-chave. E aí, puf, caiu aquela ficha e você saltou. Você saltou de órbita. Por quê? Porque você não precisa passar para o próximo degrau. De fato, é praticamente com que essa pessoa morre, como se você morresse em vida, você se desmaterializa e você nasce uma nova pessoa. É mais ou menos isso que aconteceu comigo. O salto foi tão grande que aquela elaine não existe mais. Você está se identificando? Aquela elaine, ela morreu. Ela se desmaterializou. E o salto quântico é isso. Porque o salto quântico é o momento em que o elétron ele pula de órbita. Olha o que acontece. Aqui tem o elétron. Como que o elétron vai... Como que ele passa para o outro lado? E na verdade, ele não passa. Ele dá... Não, na verdade, não é nem um salto. O correto seria dizer o seguinte. Ele está aqui. Isso é o salto quântico, tá? Eu vou explicar o que é na nossa vida. O elétron está aqui e aí ele some daqui. Ele some e ele aparece aqui. Então ele sumiu, então ele se desmaterializou e ele se materializou aqui. Isso é um salto quântico. O que significa o quê? É um... É uma mudança de chave tão grande que você não passa pelo próximo degrau. É como se você... É o pulo do gato, né? Você está aqui, a verdade chave, a transformação é tão grande que você vai lá para o próximo nível sem ter passado pelas etapas. Então, literalmente, trazendo para uma linguagem nossa, é como se você morresse em vida. Aquela... Aquela... Aquela alma, digamos assim, aquela centelha de sofrimento, ela se desmaterializa e ela simplesmente renasce com uma outra consciência, com um outro despertar. e isso acontece quando você adquire um alto grau de conhecimento. Não há, gente. Se você está em busca, faz, 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 eu passei pelo processo. Chega um momento que a mente, ela tem que dar o salto. Isso é magnífico aprender. Por quê? Porque, ó, você está lá, faz técnica, faz gratidão, faz perdão, está aqui, deixou de sair para jantar, deixou de estudar, deixou de fazer alguma coisa que você queria fazer, está aqui, novamente agregando conhecimento. Passou o dia inteiro talvez estudando, passou a madrugada inteira estudando. Não há como não dar certo. Eu passei pelo processo, chegava um momento que eu falei assim, gente, eu não aguento mais. Não importa o que eu faça, não acontece. Não importa o que eu faça, não acontece. E como eu fiz o processo, eu sei o que é isso. Por quê? Eu achava que não acontecia. Porque eu achava que eu ia fazer uma técnica e minha vida no outro dia e ela ia estar totalmente modificada. Isso não acontece. Sabe por quê? Porque não é de um dia para o outro que você chegou no caos. O caos foi acontecendo dia após dia. Você não foi dormir e acordou com um milhão de dívidas. Você já vinha, mesmo que você acordou com um milhão de dívidas, você já vinha num processo de falência, de preocupação, de angústia, de sofrimento. e aí você criou aquela realidade ali. Então, o que te leva ao caos, a uma morte em vida, como foi o meu caso, a quase um milhão de dívidas, como foi o meu caso, não foi de um dia para o outro. Foram pelo menos três anos de muito sofrimento. E como eu não sabia sair dali, cada vez eu sofria mais porque era aquilo que eu sentia, cada vez eu sofria mais porque era aquilo que eu estava vivendo e cada vez eu piorava. E no momento que eu começo a aprender o que eu estou ensinando, não foi de um dia para o outro. Eu também tive um processo que é o... Em que momento que as cores do arco-íris trocam de cor? Em que momento que a água vira gelo? Não existe. É um processo. Então, dentro desse processo, todas as ferramentas, todas as técnicas, elas vão contribuir para esse salto. E é claro que existe uma técnica que vai entrar em total ressonância, que vai estar totalmente ancorada com você e que vai fazer com que você realmente tenha esse grande start. Mas ela sozinha não teria feito isso. Entendeu onde eu quero chegar? Certamente você teve um longo processo de busca. Leu um livro, assistiu um vídeo, falou com alguém, fez uma outra técnica e tudo isso foi contribuindo para isso. Um diferencial quanto ao nosso conteúdo, sim, nesse momento defendendo o meu conteúdo, se você me acompanha, você pode perceber que eu respeito todos os treinadores, todas as técnicas. Eu sempre faço questão de falar tetahili, barra de axis, hipnose, PNL. Faço questão de dar nomes, EFT, porque eu respeito todas as técnicas. Todas as técnicas são incríveis. Todas as técnicas funcionam. E eu não sou aquela pessoa que vou falar mal disso para beneficiar isso. Não é meu perfil, nunca falaria isso. Agora, existe um diferencial na nossa ferramenta, no nosso estudo. O fato de eu ter estudado física quântica, frequência vibracional, ter desvendado todo um estudo que alinha física quântica, neurociência, lei da adoração e espiritualidade, que é o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Por que eu nasci? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Por que essas pessoas estão ao meu redor? O diferencial do nosso conteúdo, o fato da gente trazer e agregar todas essas ciências num estudo de criação na realidade, torna o estudo mais poderoso. Torna a transformação mais rápida, eficaz. Concordam com isso? Quem já me segue, quem é aluno, vai nos comentários, divide comigo isso para que outras pessoas também possam perceber. Então, esse estágio, ele é muito grande, que é o exemplo do menino. Eliane, há quatro anos eu busco respostas, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um evento cotidiano e eu consigo te dar a explicação científica pelo qual aquilo está acontecendo, mas também espiritual, e você consegue perceber que é isso, faz sentido. Por quê? Porque nós não estamos discordando de nada, nós estamos apenas compreendendo a realidade. E para isso, para isso, a gente acaba validando, gente, é tão lindo, eu não tenho esse conhecimento. Mas a gente acaba validando as próprias religiões. Por que eu falo isso? Porque as pessoas me falam isso, eu não tenho conhecimento. O meu conhecimento de religiões é ter estudado superficialmente para eu poder me encontrar no mundo. Então, eu tenho um pouco de conhecimento em cada uma das religiões, eu não tenho religião, mas eu tenho certeza que eu sou muito mais religiosa, tanto eu como os meus filhos, do que muitas pessoas que passam o dia inteiro na igreja. Porque a gente agradece todos os dias, a gente fala com o papai do céu todos os dias, porque sim, a ciência prova a existência de um criador. Então, os meus filhos nasceram com essa religião, onde a nossa religião é o amor, onde a nossa religião é universalista, onde a gente acolhe, onde a gente agradece todas as pessoas, sejam elas quais forem, inclusive o ateu, porque se o ateu vem muitas vezes me agredir como acontece, tá tudo bem, por quê? Porque a gente compreendeu que todos nós somos um, que tudo é amor e se, e é aquela coisa assim, ó, por que que você vai tratar bem as pessoas que te agredirem? O ateu, por exemplo, porque a maldade não está comigo, por que que eu vou tratar ele mal? Eu não tenho maldade, então eu vou tratar o que eu tenho, eu vou dar o que eu tenho. Ah, isso é muito forte, né? Vem dizer que isso não é muito mais poderoso do que você passar o dia inteiro dentro de uma igreja, é você praticar a essência do que você é enquanto uma centelha divina, um ser espiritual que escolheu viver uma experiência humana pra que você possa compreender por que que precisamos, enquanto seres espirituais, experienciar uma jornada humana. Por que precisamos? Porque a base de tudo, o que nós somos enquanto essência, o que nós somos no resumo de tudo, nós somos apenas consciência. Talvez se eu falar alma e espírito, vai fazer sentido pra você, é isso que nós somos. Nós somos consciência. E essa consciência, ela é eterna. E ela está em profundo aprendizado, por isso que a morte não existe. A morte é como simplesmente você morresse nessa dimensão e você já está em outra. Mas ok, é um outro contexto, independente daquilo que você acredita, é apenas um pensamento vindo aí, não precisa acreditar em mim, porque não estou aqui pra convencer ninguém, né? Que a ciência consegue hoje provar esses estudos. Mas a questão é, a consciência é a base de tudo. A consciência é o que resta. Quando partimos dessa vida, parte de tudo aquilo que vivenciamos, parte de quem nos tornamos, é o que fica. É o que seria o que a gente traz no DNA ou então em algumas religiões eu poderia usar um termo memórias ancestrais. Então isso, a soma disso, eu não vou lembrar que um dia eu estive aqui com o Dudu, com o Yolan, fazendo uma live com 5 mil pessoas. Mas, parte do conhecimento que eu estudei nessa vida volta comigo. E aí eu quero chegar num contexto. Você acha mesmo que você está aprendendo o que eu estou ensinando? humm... Não. Você já sabe disso tudo. Você está relembrando. Mas a tua consciência, a tua alma sabe o que estamos falando. e a tua alma engrudiante... Não! Eu vi em alguém em ワ�排 escolteu controle em Francesco em 喝 man em ahh